Seja bem-vindo ao estádio do Mineirão aqui. Em Belo Horizonte, vamos acompanhando agora Atlético Mineiro e América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro 2016, 30ª rodada. O Atlético, que vem aí de empate contra o Corinthians na Arena, Corinthians por 0x0. Do outro lado, o terceiro é o Atlético da América. O América que vem de derrota aí contra o Palmeiras por 2x0. O Atlético Mineiro, vamos escassando o Galo na tela. O Galo vem no gol com o Vitor, Marcos Rocha, Leonardo Silva. O Galo no jogo, Erasen, Fábio Santos, Caio Rafael Carioca, Michael Swell, Junior Urso, Robinho, Otero e Fred no ataque. Esse é o time do Atlético. Os aguardos caçam do América Mineiro na tela. O Coelho vem no gol com o João Ricardo, Jonas, Duarte, Eder Lima, Barcelos, Thiago Santos, Leandro Guerreiro, Gabriel Xavier, Rafael Bastos, Gilson e Nixon no ataque. Esse é o time da América. O Atlético Mineiro que está em terceiro lugar brincando por libertadores ainda ou ainda pela esperança de buscar título que é muito complicado. Já o América Mineiro empregando pela saída do embaixamento, mas está muito complicado por muitas vantagens na frente de outros times. Vai rolar a bola aqui no estádio do Mineirão. É mais ou menos um clássico mineiro. É jogo mineiro aqui no estádio do Mineirão. É Atlético Mineiro e América. Tá valendo e começa. Começa o primeiro tempo entre Atlético Mineiro e América que faz o jogo a saída do time do Atlético. Lá vem o Galo tenta o primeiro jogado com a Fiel Carioca. Toca a bola com o Robinho. Robinho para o Maxwell. O Maxwell tenta fazer a primeira jogada. Não consegue tirar a jogada de qualquer jeito. Manda para a frente. Lateral a favor do time do Atlético. Está na velocidade agora. Lá vem o Robinho. Robinho puxa a velocidade. Lá vem para a jogada. Lá vem um pouco na categoria. Grande cortada ali dentro do time do Atlético. Vem cruzamento. Vamos lá na área. Cai no chão pelo time. Tá marcado o P. Na verdade, máximo a favor do time do Atlético. É penalidade máxima para o time do Atlético. Bater. Entrada violenta aí do jogador dele. É tempo. Ele obstruiu, né? Obstruiu aí o jogador do Atlético Mineiro, Robinho. E é penalidade máxima para o time do Atlético Mineiro. Bater. O Atlético tem a chance de sair na frente do Pacar com Fred. É Fred versus o João Ricardo. Lá vem Fred. Correu. Bateu. Chutou Fred. Defendeu o João Ricardo. Rebote. Tira a zaga. Tirou a zaga na hora. Escanteia para o time do Atlético Mineiro. Bateu. Fred perde pênalti. Grande defenalto do João Ricardo. Escanteia para o Galo. Lá vem o Galo na cobrança. Júnior Sul. Cruzou bola na área de cabeça. Tira a zaga no time do América. Domina. Lumpa a jogada. Para. Frente. Domina. Lá vem Robinho. Grande. Passe excepcional no meio. Passe excepcional. Lá vem Rafael Carioca. Ele goleiro. Rafael Carioca. Defendeu o João Ricardo. Defesaça de João Ricardo. Para salvar o Coelho. Jornal de defesa. Acho o Ricardo. Escanteia para o Galo. Lafé. Atlético Mineiro na cobrança. Robinho. Prepara para a cobrança. Vem bola na área. Cruzamento. Sai do João Ricardo. Por fim da defesa. Lá vem América. Robinho. Não dá um tempo para mais nada. Final de primeiro tempo. Partindo Mineirão. Por enquanto. Zero a zero. Entre Atlético Mineiro e América. Essa é a léssica do tempo. Com o Coelho e já volta. Tá valendo. Começa o segundo tempo. Com a saída do time da América. Zero a zero. Por enquanto só. De Atlético Mineiro no primeiro tempo. Lá vem América. Tenta fazer o primeiro gol do jogo. Lá vem. Enredando o Guerreiro para Nixon. Nixon devolveu. A devolução tentando. Não consegue tirar a zaga. Tenta evitar o escanteio. Não conseguiu. Tira a zaga. Tira de meta para o time do Atlético Mineiro. Batei. Atlético. Fred. Robinho. Domina. Vem Atlético Mineiro. Primeiro gol. Tenta. Primeiro gol. Rolféu. Robinho. E olha o gol. Do Atlético. Para fazer festa aqui. No Mineirão. Aqui. Em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro sai na frente da América. Robinho. Camisa sete. Agora. Atlético Mineiro. América. Mineiro. Zero. Robinho. Mandou na gaveta. Camilo sete. Com boa. 1 a 0 o jogo. Lá vem. Rafael Bastos. Tenta o gol de empate. Lá vem. América. América. Tenta jogar no jogo. Jogado. Não consegue. Indivíduo alto. Tirar a zaga. O time do Atlético. Recupera o Galo. Lá vem o Galo. Sai mal. O time do Atlético. Tenta jogar no jogo. Ganhou o Marcos Rocha. Marcos Rocha. América. A pressão total da América. Agora para cima do Atlético. É momento decisivo. E vem América. Quem sabe que o Nixon cai no chão. Falta. É falta para o América. Mineiro bater a última chance. Está expulso. O jogador do time do Atlético Mineiro. Leonardo Silva. O Atlético Mineiro está com uma menos. Agora o América vai para cima do Galo. É momento de emoção aqui no Mineirão. Quem vai na cobrança é Nixon. É ele e Vitor. Lá vem Nixon na cobrança. Correu. Bateu. O Nixon mandou para fora. E não tem de para mais nada. Fim de jogo aqui no Mineirão. O Atlético vence por 1 a 0 apenas. Jogo complicado no finalzinho. Leonardo Silva foi expulso. Mas o Atlético Mineiro conseguiu uma boa vitória. É isso aí galera. Se gostou desse jogo. Deixar o like no vídeo. E também se inscrever no canal. Para dar novidade do Brasil. E muito mais. Deixa eu te apoiar no Facebook. Da Sirgbeck. E compartilha seus amigos. Até aí galera. Canal Especial Game. Seja o maior campo. Falou. Falou.